Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou falar quais são as desvantagens que você tem ao anunciar utilizando apenas o link de afiliado sem ter estrutura própria. E vou explicar também o que é uma estrutura própria, como que funciona e quais são as vantagens que você tem ao anunciar utilizando uma. E ainda vou te mostrar como que cria uma estrutura própria de afiliado do zero. E já vou logo dizendo, se você faz anúncios utilizando apenas o link de afiliado, você está ficando para trás, está levando prejuízo e está deixando de ganhar muito dinheiro. Fica nesse vídeo até o final que você vai entender melhor o que eu estou falando. Mas antes de mais nada, já vai deixando o joinha no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Eu posto vídeo quase toda semana sobre tráfego pago e marketing digital. Eu vou deixar aqui na descrição o link do meu grupo do Telegram e o link de um treinamento gratuito para iniciantes. Se caso você quiser entrar, é só acessar a descrição. Então, bora para o vídeo. No vídeo de hoje eu vou explicar com detalhes quais são as desvantagens de anunciar utilizando apenas o link de afiliado e quais são as vantagens de anunciar tendo uma estrutura própria. E o que é uma estrutura própria? Estrutura própria nada mais é do que você pegar a página de vendas de um produto e colocar ela dentro do seu domínio. Olha esse exemplo aqui. Nesse caso, eu estou com a página de vendas do Lift Detox, que é um produto de emagrecimento, eu peguei essa página de vendas e coloquei ela dentro do meu domínio. Se você verificar aqui em cima, esse aqui é o meu domínio, williagonsalves.com.br barra produto teste, porque eu estou fazendo um teste aqui nesse vídeo. Se você selecionar e dar um Enter, você vai continuar no meu domínio. Ou seja, é como se essa página de vendas fosse minha. Eu peguei ela e coloquei ela dentro do meu domínio. Já já eu vou mostrar para vocês como que faz a criação da estrutura própria passo a passo. Para criar a estrutura própria de afiliado, primeiramente você precisa ter um domínio juntamente com a hospedagem. O que é um domínio? Domínio é isso aqui. É o nome que você registra para colocar no seu site, para colocar na sua página. No meu caso, eu coloquei o nome aqui, williagonsalves.com.br. Eu tenho vários outros domínios, mas o que eu estou utilizando aqui no vídeo é williagonsalves.com.br. Você pode registrar um domínio com um nome relacionado ao nicho do produto que você vende. Você pode registrar um domínio com o seu nome, se você quiser. Tudo depende da sua finalidade. Mas o que eu recomendo é você registrar um domínio relacionado ao nicho do produto que você vende. Ou você pode criar um domínio genérico que dê para você anunciar vários produtos de vários nichos utilizando aquele mesmo domínio. Um domínio genérico é um domínio que tem um nome que não é relacionado a nicho nenhum. Por exemplo, comprasonline.com. Esse é só um exemplo. Você pode verificar que comprasonline.com não está vinculado a nenhum nicho. Não está vinculado a um nicho de beleza, não está vinculado a um nicho de renda extra, não está vinculado a nada. Você pode utilizar esse domínio para anunciar qualquer tipo de produto. Mas isso é opcional. Você faz de acordo com o que você achar melhor. Agora que você já sabe que o domínio é o nome que você registra para colocar no seu site, para colocar na sua página de vendas. O que é a hospedagem? A hospedagem é o que mantém tudo isso ativo. Ela é o servidor que mantém isso aqui ativo, que dá velocidade para o seu site. Todos os sites que estão ativos têm uma hospedagem por trás. Você não consegue manter um site ativo sem ter a hospedagem. Inclusive, eu gravei um vídeo ensinando a você a contratar o domínio juntamente com a hospedagem passo a passo. Esse vídeo está aqui na descrição e está também no primeiro comentário fixado. Para você criar a estrutura própria, você precisa ter o domínio juntamente com a hospedagem. E eu já fiz um vídeo mostrando como que você contrata a hospedagem junto com o domínio. Inclusive, eu utilizei a HostGator e eu recomendo sempre o plano M para você contratar o plano M, porque no plano M você pode ter vários domínios dentro desse plano, dentro dessa hospedagem. E também você tem um ano de domínio grátis no plano M, na hospedagem M. Se você vir aqui na hospedagem M e clicar na opção de começar agora, vai ter vários preços. Está vendo aqui? Quanto mais tempo você ficar com essa hospedagem, mais barato vai sair para você. Inclusive, você pode também parcelar no cartão de crédito a sua hospedagem. O domínio você não precisa parcelar porque o primeiro ano é grátis. Mas a hospedagem você pode parcelar aqui no cartão de crédito sem problemas. Eu não vou mostrar contratando aqui a hospedagem nem o domínio, porque igual eu falei anteriormente, eu já tenho um vídeo que eu ensino a fazer isso passo a passo. O vídeo está aqui na descrição e no primeiro comentário. E o link para você adquirir a hospedagem com 50% de desconto mais um ano de domínio grátis também está aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Agora eu vou falar as desvantagens que você tem ao anunciar utilizando apenas o link de afiliado e as vantagens que você tem ao anunciar tendo estrutura própria. Eu vou abrir aqui o meu punch. Já fiz um desenho aqui. E a primeira desvantagem que você tem ao anunciar utilizando apenas o link de afiliado é que você não consegue colocar o pixel na página inicial da página de vendas. Deixa eu só refazer aqui. Você não consegue colocar o pixel na página inicial da página de vendas. Uma página de vendas padrão tem três etapas. Página inicial, checkout, que é a página de pagamento, e a página de obrigado. Eu vou até abrir aqui novamente. Isso aqui é a página inicial do produto. Está vendo? Isso aqui é a página inicial. Isso aqui é o checkout, é a página de pagamento. É aquela página que a pessoa é direcionada quando ela clica no botão de comprar. E a página de obrigado é a página que ela se depara quando ela finaliza a compra daquele produto. Quando você configura o pixel lá no produto dentro da plataforma que você é afiliado, ou seja, na Hotmart, na Bripe ou na Monetize, você está colocando o pixel na página de checkout e na página de obrigado. Na página de pagamento e na página de obrigado. Você não consegue colocar o pixel na página inicial através daquelas plataformas, da Hotmart, da Bripe, da Monetize. Por quê? Porque elas são plataformas de pagamento. E como você faz para colocar o pixel na página inicial do produto? Você precisa ter estrutura própria. Porque com estrutura própria você vai ter acesso ao WordPress, e dentro do WordPress você vai colocar a página de vendas do produto lá dentro, dentro do seu domínio, e aí você consegue colocar o pixel dentro da página inicial daquele produto. E aí então você vai ter o pixel na página inicial, no checkout e na página de obrigado. E por que é tão importante ter o pixel na página inicial da página de vendas? Porque é aqui na página inicial que chega o maior fluxo de pessoas, o maior volume de tráfego. Porque quando a pessoa clica no seu anúncio, ela vai até a página inicial. Nem todo mundo que vai na página inicial vai até o checkout. Então você perde tráfego quando você não tem o pixel na página inicial, justamente por quê? Porque uma pequena parte que vem aqui no início vai até o checkout. E se você depende de fazer remarketing apenas para quem vem aqui no checkout, você está perdendo dinheiro e você está perdendo tráfego. Porque você pagou para ter as pessoas aqui na página inicial, você pagou para ter elas aqui, você está pagando pelos anúncios, né? Então você está pagando para jogar as pessoas aqui dentro. Se você não tem o pixel aqui, automaticamente você está perdendo todas aquelas pessoas que entrou aqui na página inicial e saiu. Então quando você anuncia com o link de afiliado, você está perdendo tráfego e consequentemente você perde dinheiro. Você fica limitado a fazer remarketing apenas para quem vem até o checkout, porque o seu pixel está aqui no checkout. Mas se você anunciar apenas com o link de afiliado, ele não está aqui na página de vendas. E aí você não consegue fazer remarketing para quem entrou na página de vendas e saiu. E o que é remarketing? É você mostrar novos anúncios para aquela pessoa que acessou a sua página de vendas. Se você não faz isso, você está deixando de ganhar dinheiro. Porque é muito mais fácil vender para as pessoas que já tiveram contato com o seu site, é muito mais fácil vender para elas, do que vender para um público frio. Então é por isso que é importante ter estrutura própria. Quando você tem estrutura própria, você coloca o seu pixel na página inicial, e com isso você capta todo mundo que chega ali, mesmo que elas não comprem. Você captou ela, o seu pixel rastreou elas, e aí você pode fazer novos anúncios para essas pessoas que entraram na página inicial e saiu sem comprar, e saiu sem fazer nenhuma ação relevante. Entendeu? Então é por isso que é importante você ter o pixel na página inicial da página de vendas. E para fazer isso, você precisa ter a estrutura própria. Então, preste bastante atenção. Se você anuncia apenas com o link de afiliado, você não tem a possibilidade de colocar o pixel na página inicial da página de vendas. Você está perdendo tráfego e você está perdendo dinheiro. Agora eu vou mostrar uma outra desvantagem de anunciar com o link de afiliado, que é uma das mais importantes para mim aqui no caso, porque se isso acontecer com você, você não consegue nem anunciar. Beleza? Então eu vou entrar aqui no meu gerenciador de anúncio, e uma das desvantagens é isso aqui. Tem conta de anúncio, a maioria das contas de anúncio não aceita você anunciar com o link de afiliado. Os seus anúncios são rejeitados. Olha aqui, os anúncios não podem promover produtos, serviços, esquemas ou ofertas fazendo uso de práticas enganosas ou ilusórias. Isso inclui links de exibição que não refletem com precisão a URL e o anunciante ou a empresa a ela relacionados. Ou seja, aqui ele já identificou que eu estou utilizando o link de afiliado. Nesse exemplo aqui, eu usei o link da Monetize. Está vendo que ele não aceitou? E isso acontece com o link da Hotmart, com o link da Bripe. Então se você anuncia com o link de afiliado, apenas com o link de afiliado, sem ter estrutura própria, a maioria das contas de anúncio vão rejeitar os seus anúncios. Isso vale tanto para o Facebook quanto para o Google. E por que isso acontece? Porque o Facebook e o Google não reconhecem o link de afiliado como um domínio válido, como um site válido. Ele reconhece como se fosse uma fraude. E é por isso que ele rejeita. E se você ficar insistindo demais aqui, ficar colocando o link de afiliado, publicando, aí o anúncio é rejeitado, aí depois você vai lá e fica insistindo, a conta pode ser bloqueada. Sua conta de anúncio pode ser bloqueada. O seu BM pode ser bloqueado. Porque o Facebook meio que te obriga a anunciar tendo o seu próprio domínio, tendo a sua estrutura própria. Inclusive eu vou deixar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado o link do vídeo é onde eu ensino a contratar a hospedagem passo a passo, juntamente com um ano de domínio grátis. A hospedagem está com desconto, 50% de desconto. O link está aqui na descrição. E aí você pode acessar e adquirir a sua hospedagem juntamente com um ano de domínio grátis. E no Google Ads também tem várias desvantagens em você anunciar utilizando apenas o link de afiliado sem ter estrutura própria. Isso é, quando você consegue anunciar. Porque na maioria das vezes o Google Ads também rejeita os anúncios feitos apenas com o link de afiliado, igual o Facebook. E uma das grandes vantagens que você tem ao anunciar no Google sem ter estrutura própria, utilizando apenas o link de afiliado, é que você paga muito mais caro para aparecer menos do que quem anuncia com o domínio próprio. Por que isso acontece? Porque quando você anuncia no Google apenas com o link de afiliado, você está mandando tráfego para o domínio do produtor, para o domínio do dono daquele produto. Agora pensa comigo, imagina se tem mil afiliados anunciando no Google apenas com o link de afiliado, mandando tráfego para um único domínio. Porque se você pegar o seu link de afiliado, joga ele na barra do navegador e dá um enter, você vai ver que ele vai converter no domínio do produtor. Ele converte no domínio do produtor. Então se tem mil afiliados anunciando aquele mesmo produto que você, e todos esses mil afiliados estão anunciando, utilizando apenas o link de afiliado, todos eles estão mandando tráfego para dentro do mesmo domínio, que é o domínio do produtor. E o que isso causa? Você paga mais caro para aparecer, você vai pagar muito mais caro, porque o Google entende que tem várias pessoas usando o mesmo domínio, e vai aparecer pouco. Por quê? Justamente pelo fato de ser apenas um único domínio, que é aquele domínio do produtor. Então até o Google ficar revezando os anúncios ali, você já levou muito prejuízo. Porque você está mandando tráfego para um único domínio, juntamente com mais um monte de afiliado, que está mandando tráfego também para aquele mesmo domínio. Então o Google não consegue revezar, ele não consegue fazer o rodízio. E quando você tem estrutura própria, quando você tem o seu próprio domínio, você aparece mais e paga menos, porque o seu domínio é único. Não tem ninguém utilizando aquele mesmo domínio ali que você. Entendeu a vantagem que é você ter estrutura própria para anunciar no Google? Você aparece muito mais, você ganha muito mais leilão do que quem está usando apenas o link de afiliado. Uma outra vantagem que você tem ao anunciar utilizando o seu próprio domínio, tendo a sua própria estrutura, é que você consegue pegar esse domínio e configurar ele dentro do seu gerenciador de negócios do Facebook. Você consegue verificar ele dentro da BM. E isso gera mais credibilidade para o Facebook. A sua BM fica mais segura. E você também consegue fazer a mensuração de eventos agregados, que é configurar os eventos do pixel dentro do seu domínio. Então você consegue fazer todas essas configurações, aumentar o nível de segurança da sua BM, reduzir o risco de bloqueio, simplesmente pelo fato de você ter o seu próprio domínio configurado dentro da sua BM, dentro do seu gerenciador de negócios ali do Facebook. Quando você tem a sua própria estrutura, você consegue fazer edições dentro da página de vendas, justamente porque você pegou aquela página de vendas daquele produto e colocou ela dentro do seu domínio. Você faz isso ali no WordPress, pelo Elementor. Então, através do Elementor, você consegue editar essa página. Você consegue tirar a imagem, colocar outra, editar o texto, colocar vídeo, tirar os vídeos que tem. Você consegue fazer tudo aqui dentro. Você consegue colocar o WhatsApp aqui, retirar o WhatsApp que já tem. Você faz toda a alteração dessa página ali dentro do Elementor. Isso é uma grande vantagem que você tem de ter estrutura própria, porque quando você faz alterações relevantes na página, você consegue aumentar a taxa de conversão dela. Ou seja, você consegue convencer mais aquela pessoa, o cliente que vai acessar, que vai entrar dentro daquela página. Eu mencionei aqui o Elementor, e nesse vídeo que eu ensino a contratar a hospedagem juntamente com o domínio, nesse mesmo vídeo eu mostrei também instalando o WordPress dentro do domínio, e mostrei também instalando o Elementor dentro do WordPress. Está tudo dentro do vídeo que eu ensino a contratar a hospedagem junto com o domínio. Esse vídeo está aqui na descrição e também está no primeiro comentário fixado. Então, você fique ciente que se você for anunciar apenas com o link de afiliado, se caso você conseguir anunciar utilizando apenas o link de afiliado, você não consegue fazer edições na página de vendas. Você tem que utilizar a página de vendas do jeito que ela está ali. E uma coisa muito importante que eu queria falar aqui é o seguinte, todas as pessoas que já foram top afiliadas ou que ainda são top afiliadas vendendo produtos, utilizando tráfego pago, todas elas têm estrutura própria. Todas elas anunciam utilizando o próprio domínio. Nenhuma delas anuncia apenas com o link de afiliado. Eu não conheço ninguém que é top afiliado ou que tem resultados ou que tem resultados que anuncia apenas com o link de afiliado. Eu não conheço ninguém. Ter estrutura própria te dá muita vantagem, te coloca na frente de muita gente e é uma maneira profissional de você anunciar como afiliado no tráfego pago. E um dos principais motivos que eu recomendo fortemente você ter estrutura própria de afiliado é isso aqui. É que a maioria das contas de anúncio do Facebook não aceita anúncio feito com o link de afiliado. Igual você viu aí. Aqui está falando claramente que não aceita, que o anúncio vai ser rejeitado. E se você ficar insistindo aqui, a sua conta pode ser bloqueada. O seu BM pode ser bloqueado. Então, na maioria dos casos, você nem vai conseguir criar o seu primeiro anúncio se você faz com o link de afiliado. Ele já é barrado aqui na hora da criação. Então, por isso que é importante ter estrutura própria, anunciar tendo o seu próprio domínio. E como que faz então para ter a estrutura própria e ter todos esses benefícios que eu mostrei nesse vídeo aqui? Os benefícios de anunciar tendo o próprio domínio. Eu já fiz um vídeo criando a estrutura própria passo a passo, do zero. Qualquer pessoa consegue fazer. Eu já fiz o vídeo. E esse vídeo está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. É só você ir lá agora, entrar na descrição, vai estar escrito lá como criar a estrutura própria de afiliado. Vai na descrição, achou o vídeo, clica lá. Ou se não, você vai no primeiro comentário fixado. O vídeo vai estar lá. E para criar a estrutura própria, você vai precisar de ter a hospedagem juntamente com o domínio. E eu também já fiz um vídeo mostrando como que faz isso passo a passo. E esse vídeo também está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Eu vou deixar o comentário fixado. O primeiro vídeo vai ser de como contratar a hospedagem junto com o domínio. E embaixo vai ter o vídeo de como criar a estrutura própria. No comentário fixado vai estar desse jeito. Na descrição eu vou colocar um debaixo do outro para não ter erro, beleza? E se você chegou até aqui, comente o que achou do vídeo. Qualquer dúvida, pode colocar aqui nos comentários que eu vou te responder. Não esqueça de dar o joinha no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, que esse vídeo tenha te ajudado. Eu vou deixar aqui na descrição o link do meu grupo do Telegram e o link de um treinamento gratuito para iniciantes. Se caso você quiser entrar, é só acessar a descrição. E esse foi o vídeo de hoje. Vou ficando por aqui. Até o próximo e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho